É, mas aí, segunda-feira, vamos ver se ajeitemos bricos, já que meu time, o Inter, não ganha uma, rapaz, meu Deus do céu, mas tá feia a coisa esse jogador, só querem ganhar dinheiro, não jogam nada, tá doido, meu Deus do céu, tem um tempo pros bricos, então, né, que no futebol tá feia a coisa, só levei uma paulada, né, Deus do céu.